Olá pessoal, olhem só essa faca de caça, uma faca utilitária também e também pelas características da lâmina, porque é uma lâmina tão agressiva, ela obviamente funciona também como uma faca de autodefesa, uma faca de luta. Ela tem pouco mais de 7 polegadas de comprimento de lâmina, um pouquinho mais de 12 de comprimento total, o design da lâmina é o thread point, vocês podem ver que a ponta é super agressiva, qualquer uma das vistas, lateral ou superior, o padrão de damasco é aquele que eu mencionei de uma outra faca, que está em desenvolvimento e que lembra as costas de um jacaré, as escamas das costas de um jacaré, é formado de elipses que apontam do centro da lâmina para a ponta, olhem só que interessante os reflexos, muito bacana, damasco super brilhante, tem falso fio, o dorso é abaulado, temos aqui um finger grip para aumentar a aderência do polegar, uma guarda simples, ou seja, com uma ponta só, virada suavemente para trás, você pode avançar o dedo indicador, ela é ergonômica na parte de trás, bem curvilínea, e aqui nós temos essa madeira linda, que se chama Satin Wood, conforme a posição que vocês veem, ela tem uma configuração ligeiramente diferente, ela vem do Havaí, é uma madeira bastante resistente, e com desenhos lindos, vocês veem, conforme eu mudo a posição, muda um pouquinho a configuração dos desenhos, olhem só que bonito, cabo bem acenturado, que é bastante ergonômico, é uma fantástica opção de faca utilitária, faca para o dia a dia, temos aqui a bainha, uma bainha de saque rápido, a faca entala e não tem necessidade de fecho para segurá-la, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a vocês! Tchau, tchau, tchau!